Bom pessoal, bom dia. Eu vou explicar aqui um pouquinho alguns termos e estou usando aqui a tela do Home Broker da Clear. A Clear é uma corretora de ações, de fundos imobiliários, tesouro direto, que ela tem a corretagem gratuita. Há vários corretores com corretagem gratuita, coisa que não existia há três anos atrás. Então, facilitou e muito. Então, você vê aqui no Home Broker. Home Broker é onde você compra ou vende suas ações. Aqui é o aplicativo do Home Broker da Clear. Aqui é o saldo em conta, onde você vai ver quanto você tem sua conta. Agora, o que mais importante aqui, esses termos. Swing Trade, Day Trade, estratégia de opções e tesouro direto. Primeiro aí, Swing Trade. Não é isso que você está pensando não, viu? Tem nada de sacanagem isso aí. Swing Trade. Se você quiser vender ação em um dia e comprar no outro dia, quer dizer, é o contrário. Se você quer comprar em um dia e vender no outro, você usa essa aba Swing Trade. Swing Trade é justamente isso aí. Você comprar ação em um dia e vender no outro. Agora, esse mesmo lugar, você usa também para fazer Position Trade. O que seria isso? Você compra ação. Hoje, daqui a um ano, ela dobrou de preço. Triplicou de preço. Pode acontecer o contrário também. Ela diminuiu o preço dela em 50%. Então, se você quer vender daqui a um ano, dois anos, seis meses, a gente chama isso de Position Trade. Aí, você usa essa aba também Swing Trade. Agora, se você é Buy and Hold, como eu sou, você compra ação para viver com os dividendos dela, daqui a 10, 15 anos, você usa também essa opção Swing Trade. Swing Trade. Agora, aqui a opção perigosa, Day Trade. O que é Day Trade? Você comprar e vender ação no mesmo dia. Você já sai perdendo porque você já paga imposto nisso aí, né? No Day Trade. Aqui, outra coisa perigosíssima é a estratégia de opções. Só quem deve fazer é quem conhece muito o mercado, quem estudou. E aqui, o Tesouro Direto, que é a forma mais fácil de você começar no mundo dos investimentos. Mais tarde, eu vou fazer um vídeo explicando melhor o Tesouro Direto e o que é renda fixa. Então, pessoal, bom dia. Até o próximo.